Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, o Thiago Fernandes trazendo aqui mais um vídeo pra vocês Então pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer um montuado de unboxing e análise de um bocado de coisa Que eu comprei e não fiz nesses últimos meses Desculpa o sono Esse vídeo vai ser em vários pedaços porque as coisas estão chegando, já chegaram E algumas eu já abri E agora vocês tem aqui os menininhos Mario, Luigi e Pikachu Então pessoal, começando por essa brincadeirinha aqui Eu peguei esse carregador aqui de 100 watts Eu tinha esse carregador aqui da Anker Deixa eu pegar aqui Eu tinha esse carregador aqui da Anker Que é de 65, são três portinhas Eu também não mostrei aqui, eu acho, não sei Só que ele tinha essa peste dessa entrada aqui Que se eu não me engano é americano e eu tinha que ficar usando esse adaptador aqui que eu tenho Pra ele ser funcional pra mim Só que ele era só 65 watts, né E 65 watts é só o notebook que eu comprei da Samsung Também vou trazer pra vocês O Galaxy Book 2 360 aqui, já dou um ano com ele Vou fazer só análise E eu precisava trocar E eu peguei esse lindão aqui Um gun, um green 100 watts, quatro portas Lindão, pesado Capa traseira aqui que eu já abri a caixa E eu peguei a versão dele no AliExpress Já vinha com o cabo USB-C de 3 metros da própria green Que é esse cabo aqui, ó Eu abri a caixa ontem Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar O cabo lindão aí, grosso, 100 watts Grosso, grosso Do jeito que vocês gostam aí Vou fazer os testes já já Assim que chegar no trabalho E aqui tá o bichão Pesado, velho Pesado, bonito Padrão da gente aqui, né Ou europeu, como vocês gostam de dizer Aqui as quatro portas Três USB-C Certinho, notebook Dois celulares E aqui embaixo pode ser os fones de ouvido E o Nintendo Switch Dá pra carregar tudo de uma vez só E se divertir com só o carregador Adorei Já já eu mostro os outros produtos Assim que os vídeos forem saindo Valeu, pessoal Até a próxima E só vamos Então, pessoal Continuando aqui com o vídeo Mostrar isso aqui pra vocês Já chegou também Deixa eu pegar a faquinha aqui A faquinha da maldade Até hoje eu não troquei a faquinha Com preguiça Vamos ver o que é isso aqui Ah, isso aqui é só um O O O negocinho pra organizar cabo É mais ou menos igual a esse aqui, ó Mais ou menos não, né? É exatamente isso daí Tá preciso organizar isso daqui Mas é exatamente isso aí Deixa eu posicionar aqui O O tripé de volta Dá isso aqui Deixa eu abrir um aqui pra mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu consigo abrir um aqui Tudo que vocês quiserem aí, pessoal Se vocês deixam aí no comentário Que eu boto o link pra vocês Aí da Top Fica uma fitinha 3M Você prende Vai botar Um, dois, três, quatro, cinco capos Tem maiores Eu tenho maior também Pra botar na minha mesa nova lá fora Com o setupzinho que eu tô organizando E tem também este produto aqui Que chegou Deixa eu pegar tudo isso daqui Esse aqui Eu acho que é mais legal Talvez vocês vão achar Inútil Mas pra quem curte é uma maravilha Uma caixinha bem pequena Essa aqui É um cabo Pra trocar o cabo De um fone meu Que eu adoro muito Olha que abre esse danado aqui Olha que abre esse danado Durinho, hein Case Duríssimo Capaz de quebrar aqui Não abrir Apanhando Poxa, essa era só puxar Não precisava empurrar É um cabo Que ele vem com os três adaptadores Vem esse aqui Que se eu não me engano É o balanceado Vou montar um sisteminha de som Pra mim Depois eu vou aprender mais Sobre esses adaptadores Tem esse Que é um pouquinho maior A entradazinha dele E tem o normal Que é o que a gente usa Tá caindo tudo aqui E este aqui É o Cabo Material maravilhoso Tá me lembrando o cabo Do Do meu Que é a Vespa Não sei se é o mesmo Por causa dessa bolinha aqui Não sei se é o mesmo Mas tá aqui Eu vou trocar o cabo Desse fone aqui Que eu tenho Eu acho ele horrível Ele fica saindo Da minha orelha É o Triple In Lear Eu não consegui ouvir Esse fone direito Eu sou viciado De fone de ouvido Eu não consegui ouvir Esse fone direito Por causa desse cabo Que fica Saindo do meu ouvido Bora ver se agora Vai melhorar Só tirar esse aqui S-Type É o mesmo daqui S-Type E fechou Já já eu trago Mais conteúdo Para vocês Nesse mesmo vídeo A partir das medidas Que as coisas Foram chegando Até mais Fala pessoal Dona aqui Continuidade A última parte Desse vídeo Mais duas coisinhas Que chegaram aqui Do Aliexpress Agora há pouco Eu comprei também Esse joguinho De ponteiras aqui Que eu acredito Que seja Da KZ Não sei quantas Ponteiras vem Mas eu creio Que venham seis Deixa eu passar aqui Deixa eu ver se tem Alguma proteçãozinha Aqui Não tem Veio aberto já Maravilhoso Vamos ver aqui Tava baratinho Acho que foi R$25 Mas eu não sei Se é barato isso Mas eu queria Experimentar Essas ponteiras Eu acho É da KZ Espera aqui O material Se eu não me engano Parece ser silicone O material É muito bom Nossa Tem os três tamanhos Tô tentando aqui Guardar de volta Mas já tô desistindo E outra coisa Que chegou Pessoal Vai ser o fim Dessa parte Do Mega Unbox É este fone Aqui Eu não sei Se vocês seguem Mas eu recomendo Muito que Se vocês gostem De música De música Não De som De fones De caixas de som Que vocês sigam O Mindy Headphone É um canal brasileiro Do dono da Cuba Disco O canal é sensacional E ele já me fez Perder muito dinheiro Comprando esses fones Esse aqui é o Trufia Zero Head Que ele falou Ser muito bom Deixe-me abri-lo Com carinho Ele custou Mais ou menos R$ 225 R$ 225 Nessa promoção O faceplate De o iPhone A caixa Que deveria ser Essa aqui Que é Sobre aí Linda Vamos ver Como é Mais bonequinha Opa Calma aí Sem cair tudo Aqui tem o que A caixa De ver Algum Algum Nada Um guia De instalação Não sei Pra que Um Ziplock Com Isso aqui Eu ainda vou Descobrir O que é Mas Conhece Aqueles Negocinhos Do fone De ouvido Que Saiam São as esponjinhas Seriam as esponjinhas Dos inis Certificado Esse aqui É meu primeiro Na verdade É o Segundo Fone De luxo Aqui Esse Ele vende Esse case De couro Achei Bonita Mostra Aqui Pra vocês Aqui O que Vem O O Cabo Dele Deixa eu Olhar Aqui Estou achando O cabo Muito Bom Muito Bom Mesmo Talvez O melhor Cabo Que eu Tenho Aqui Em casa Até o melhor Do que O que Eu comprei Agora A pouco A Pronteira Normal Ele Vem Também Com Um adaptador Zinho Que É normal Mas eles Dizem que Aumentam Um pouco Mais o grave Eu Não Não sei Quantos Porcento Ele Faz Isso Vamos Ter Aqui Um 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 Talvez Talvez Quando Quando Eu For Ouvir Música Eletrônica Por dentro Da caixa Tem aqui Os maravilhosos Fones Que são Lindos Pra carai Eles São Maravilhosamente Lindos Tem Aquele negócio Aqui Pra trocar Que coisa É linda E dentro Tem Um Maravilhoso Jogo De Ponteiras Maravilhoso Eu gosto De Ponteirinhas E falou Pessoal Se Corte Deixe Seu Joginho No Canal Se Inscreva E Compartilha Vou Tentar Sempre Trazer Vídeo Pra Vocês De Coisas Legais Que Eu Compre Só Vamos Até A Próxima Aí